A primeira proposta para o último dia do NOS Primavera Sound chega de Espanha. Raúl Fernandes é o cantautor catalão que dá corpo aos refere. Lee Ronaldo tem ao longo dos anos mantido uma próxima relação com a curadoria do Festival Ibérico, uma aliança estendida até às artes plásticas, outra das áreas de intervenção do novio-urquino. Mantendo-se o indefinido hiato dos Sonic Youth, Lee Ronaldo tem aproveitado o tempo para os seus trabalhos em nome próprio. Ao Parque da Cidade do Porto traz Last Night on Earth. Despreitamos agora as primeiras propostas para o dia 7 no palco Pitchfork. Pelo segundo ano, a webzina americana assume a curadoria de um palco no Parque da Cidade e é fácil identificar as suas escolhas. O primeiro nome a seguir com atenção é o de Thomas Arsenault, ele que assina Mas Aiza. Foi preciso apenas um ano para que Didi Penny desse nas vistas com a sua criação, as Dumb Dumb Girls. Depois da exposição, na Los Angeles Natal, o quarteto correu o mundo e onde antes morava apenas uma banda punk feminina na linhagem dos Ramones, hoje encontramos nas Dumb Dumb Girls um som mais sofisticado onde a Califórnia ganha cor. Estamos de volta ao palco Superbock com John Grant. Depois de uma carreira longe dos holofotes com os Czars, o músico nascido no Colorado tem dado nas vistas com os trabalhos a solo e se em Queen of Denmark teve nos Midlake a perfeita banda de suporte, o mais recente Green Pale Ghosts foi até à Islândia em busca de sons mais eletrónicos para as suas canções. Reencontra o público português às 21h25 de sábado. Também Sente Vincent regressa no Porto aos palcos portugueses. Há muito que Anne Clark é uma das meninas bonitas do público nacional. O seu percurso com os Polyphonic Spree, tocando com Sufyan Stevens ou gravando com David Byrne, tem sido ainda valorizado por uma cada vez mais rica discografia, um dos mais aguardados concertos dos três dias do festival. Se o Massachusetts tem nos Pixies uma instituição musical, a linhagem rock do estado norte-americano parece assegurada com os Speed Your Tears que sobem ao palco Pitchfork à meia-noite. E ainda do Massachusetts chega Glacier, nome com que assina Cameron Maslow. Quem navega pela Pitchfork com regularidade certamente já reparou no apoio que a publicação sempre deu aos Cloud Nothings. Primeiro quando eram apenas o projeto de Dylan Baldi ou quando quiseram Steve Albini para gravar Attack on Memory. Em cinco anos de carreira, a banda soma já uma mão cheia de edições e no início de abril chegou o novo trabalho, Here and Nowhere Else. É com este disco que os Cloud Nothings encerram a digressão europeia depois de 20 datas no velho continente. Três dias de intenso festival não podem ser desculpa para falhar a passagem de Pional pelo palco Pitchfork. O produtor catalão atua a partir das 4 da manhã para encerrar em festa o Nós Primavera Sound. Tchau!